Meu nome é Adriano, eu tenho 45 anos, sou casado, tenho três filhos, comecei a trabalhar na Erskine foi em 2000. Gosto muito de trabalhar na Erskine, acho que conseguir terminar minha carreira aqui na Erskine. É feito de superações, cada dia que passa tu vai superando, superando e vai crescendo. Com certeza quem veste a camisa da empresa só tem a tendência a crescer e superar junto com a empresa, no nosso dia a dia. Para quem tem interesse em trabalhar na Erskine, eu super recomendo trabalhar na Erskine, é uma empresa excelente para trabalhar. É uma empresa voltada, ela preza muito a parte ambiental, a parte social, a parte de valores também. A empresa avisa muito, ética, comprometimento, ela está voltada a isso. Eu recomendo também, pela minha trajetória de trabalho dentro da Erskine, as conquistas que eu tive, tanto familiar, parte social, parte profissional, eu acho que é muito interessante. Hoje, praticamente minha família, eu construí tudo aqui dentro, meus três filhos, quando eu casei eu estava trabalhando na Erskine, então tem toda uma trajetória. As conquistas que a gente, do dia a dia, é tudo através do nosso trabalho e por parte da Erskine também, parte de contribuição, parte de social, digamos assim.